Música 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 Quero verhar entre mi conche e mi chacia Oye, não só se lo lecite, me chalo Vida, verão E aqui é assim Que eu te amo Te que te amo Quero ver, não só se lo lecite, me chale Inshallah, inshallah Sobose Iberri, Iberri, Iberri Iberri, Iberri Iberri Ai, te chanjak Ai, e grani tzank E grani tzank Ai, e grani tzank Ai, e grani tzank Oh, ah, ah Ai, e grani tzank Ai, e grani tzank Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal